Eu acredito que a gente como pai, como mãe, como responsável, como membro da família, a gente tem que entender a relevância desse processo eleitoral, dessa cidadania que foi um trabalho muito árduo a ser conquistado. Então a gente tem que também participar desse processo, incentivar nossos filhos, que eles participem desse processo para que entendam o que é cidadania, o que é direito e o que é responsabilidade. Então foi uma conquista muito árdua que ao invés de ser indicado, fosse uma pessoa que fosse eleita democraticamente, que representasse todos os segmentos de família, de alunos, de professores. Então eu acho que tem que reforçar, a cada dia mais a gente tem que reforçar. A gestão tem que contemplar todos os envolvidos e ela tem que ser democrática, porque a única maneira de se fazer educação é através da democracia. Eu acho que nenhum outro sistema é tão justo quanto um sistema onde todos têm o direito de dar sua opinião e seu voto.